Ai D.K., eu falei fudei, 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 mas com todos ao mesmo tempo É o D.K. que tá na cena, filha da puta É o menino de bala, produções Hoje eu tô com os cria, pronto na favelinha Ativo o meu kit pra tiçar as blogueirinha Eu pego a novinha, eu boto na novinha Coloco ela de quatro e foto sem camisinha Ai minha bucetinha, me fode sem camisinha Ai minha bucetinha, me fode sem camisinha Ai minha bucetinha, me fode sem camisinha amor Ai minha bucetinha, me fode, me fode Eu fodo só bucetinha, fodo fodo sem camisinha Eu fodo só bucetinha, fodo fodo sem camisinha Me fode sem camisinha vida Ai minha bucetinha, me fode sem camisinha Me fode, me fode, me fode sem camisinha Me fode, me fode, me fode sem camisinha, amor Ai minha bocetinha, me fode sem camisinha, amor Hoje eu tô com os cria, pronto na favelinha Ativo o meu kit pra teçar as blogueirinha Eu pego a novinha, eu boto na novinha Coloco ela de quatro, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha, me fode sem camisinha Max Filmes, alta qualidade e potência Ai minha bocetinha, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha, me fode, me fode Eu fodo só bucetinha, eu fodo sem camisinha Eu fodo só bucetinha, eu fodo Ai, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha, me fode sem camisinha, amor Me fode, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha Ai minha bocetinha, ai minha bocetinha Ai minha bocetinha, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha Me fode, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha Me fode sem camisinha, amor Me fode, me fode sem camisinha Ai minha bocetinha Ai minha bocetinha, amor Ai Deká, viajo nessa putaria